Opa meus filhos, eu sou o Filipe Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal É o seguinte, vim aqui pro Caçu no Estadão do Goiás Pra visitar um amigo e treinar para os rodeios E a gente foi na chácara da avó dele dar um treino Vambora conosco, vamo ver esse treino diferente Rapaz, Leandrão, você fala que nós tá igual a minha quando quer aprontar? É, nós sai de fininho aqui Tá saindo de fininho aqui, meu filho, dizendo que nós vamos montar na nuvia Nós vamos mesmo? Uai, eu não, você vai Então vambora, vou fechar a nuvia então Pabllo, você tem umas gaias, moço, falava pra você E é só de choque, nós veio pra roça aqui da avó do Leandro E não trouxe calça, né, não veio mais despreparado que tudo Mas ainda bem que tem a corda lá dentro do carro Mas nós vamos montar mesmo, monta logo com a piadeira Vamos ajeitar então Como falei, estávamos saindo de fininho pro vô do Leandro não brigar E aí então, a gente saiu pra tentar fechar a nuvia por nome de codorna Ixi, vixi, anem É uma máquina, ó, 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 ó É uma máquina, Leandro Vai lá, vai Vai lá, vai Tchau, tchau Vai lá, vai Vai lá, vai Eu sei Fecha a manuvia lá, ó O que tem, Blanco? Ah, olha o Leandro ali Tá conversando com a avó dele Porque é pra ver se deixa Não tá Nessa hora tá aí meu parceiro Leandro Alves do canal Mundo do Peão Tentando enganar a avó dele Falando que a gente não ia montar não Que isso é só fechado Vambora, hein Galera, no rio, ó, tá amarrado Ó o Filipão aí Na contenção Na contenção, só nos prepara aí, Filipe Vamos ver se nós dá conta, hein, Blanco Essa é meu rio O vôzinho tá ali doido pra dar uma pinha, ó Nós tá aqui escondido, galera Fazendo Ó, nós tá até falando baixo Pra eles não ouvir nós aqui A outra aí Ó, galera, ó A empreita que eles arrumou Não tá tendo trem, só chove Aí agora eles vão montar a bezerra do Linco O dono da bezerra não tá presente Aí pode tudo Na bezerra? Ah, é novilha, né? O dono não tá, né? Ele pode fazer o que quer Ó, mandei mensagem pra ele Não apareceu aí O Filipe gosta mal feito Ele fala até baixinho Ele tava montando na vaca No meio do par É a coisa que eu acho que é a vida A coisa que eu acho que é a vida É a coisa que eu acho que é a vida Foi esse aqui, hein Ó, gente Ó, o bezerro é bravo Gente, já fazendo propaganda Ó, o boné maravilhoso Do mundo pião Você já adquire o cerco Que alta, menino Ó, bora Ó, bora Ah, meu, o pessoal tem assim Tudo bem, né? Prende Ó, lá vai, ô, catilana Bora, bora, bora A sua aperta é por lá Bora, bora Bora, bora, bora Vai, vai Bora A mocinha 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 Vai, codorna Meu Deus do céu Peraí, peraí Meu marido Cagando Vamos lá Acho que é a vida A mocinha A mocinha A codorna roda No pé do palanço A codorna Meu Deus O seu avô Vai dar um nu Na cedra A codorna Vem na direita Pessoal do pé do palanque Jesus Pera aí que eu tenho cabelo de lá Pera aí que eu tenho cabelo de lá Pera aí que eu tenho cabelo de lá Rapaz Que codor na máquina Leandro Tem que pegar as cordas para amarrar aqui Ossi a corda frouxou cara Não, aí Rapaz meus filhos Já lavei a cara aqui já Emocionado 90 pontos cravado Eu mano Leandro nem esperava Leandro suas palavras meu filho Você achou que a bezeria ia dar menos coisas? Rapaz vou falar aqui Eu achei que ela nem ia pular Desse jeito aí eu vou levar ela pro rotei agora Já pulou bem hein moço Agora nós vamos vim treinar todo dia Escondido do vovô Uma boa montaria graças a Deus E isso também graças a uma boa ferramenta de trabalho Corda americana Silas Figueiredo Essa eu uso e recomendo Alça durinha Corda muito boa Nem com luva e otava Mas essa aí com certeza me ajudou bastante Essa foi a montaria Na novilha Ecodone Eu espero que você tenha gostado Deixa o like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau